Boa noite, Lúcio. Tiago, queria ouvir de vocês a importância desse pacto do Atlético com a torcida. Hoje a torcida fez a parte dela muito bem feita do lado de fora e vocês do lado de dentro. Um jogo bastante difícil, mas a torcida empurrou do começo ao fim. São dois recordes batidos seguidos e agora mais um jogo dentro de casa na próxima quarta-feira. Boa noite a todos. É mais uma demonstração do que nosso torcedor é capaz, do que representa esta instituição da grandeza que ela tem. E, sobretudo, o apoio que nos momentos por aí onde a gente mais precisa. Então, isso cria uma energia muito boa para os jogadores dentro do campo. Como falei, no jogo passado aqui na Arena, acho que merecíamos um pouquinho mais. Hoje conseguimos os três pontos ante um grande adversário, ante um grande rival, com uma grande atuação de todos os jogadores. Eu acho que isso é o que você tem que rescatar, esse pacto criado lá atrás, depois do jogo com o Fluminense. A gente, internamente, sabia que nunca esteve na zona onde muitos nos quiserem colocar. Mostra mais uma vez a força do grupo, a capacidade que os jogadores têm em perceber diferentes formas, diferentes maneiras, diferentes estados anímicos que muitas vezes o jogador de futebol tem que passar. E, nada, a verdade é que feliz, sobretudo, por os jogadores, que merecem por tudo o que treinam, por tudo o que trabalham, por tudo o que se dedica no dia a dia. Boa noite. Primeiro, muito feliz pela vitória. Muito contente também pela noite que o torcedor mais uma vez compareceu, quando houve o pedido do pacto lá atrás, foi nesse sentido de estar junto, de incentivar todos os torcedores a saírem de casa, a torcer pelo seu clube, a ajudar, porque, às vezes, quando está num momento bom, é muito simples. Então, acho que o torcedor entendeu isso, todas as partes. E hoje foi uma noite muito especial. Queria que o meu filho estivesse aqui hoje para ter visto o que aconteceu hoje. Vai fazer nove anos que eu estou aqui, acho que foi o dia mais lindo que teve na minha vida aqui dentro do clube, foi hoje, essa festa. Então, muito contente pela vitória, o time correspondeu. Espero que no próximo jogo também, com esse pacto de união entre diretoria, torcedor, jogadores, a gente tentando fazer dentro do campo e levando isso para fora, a emoção, acho que o clube tem muito a ganhar, não só no momento, nessa dificuldade, mas para a sequência dos últimos, dos longos anos pela frente ainda. Convidamos agora, Edson Tomás, Rádio CBN. Lúcio, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse desta atmosfera positiva da torcida, obviamente, e o resultado que, moralmente, não só pela vitória, da forma que aconteceu, e contra o adversário que era. E aí é o time titular, com alguns desfalques, mas nada daquela situação contra o Cruzeiro, que foi um jogo que o Atlético teve um jogador a mais. E o Atlético não sofreu tanto na partida de hoje. Eu queria que você falasse sobre isso, que você trabalhou para que isso, de fato, acontecesse. E para o Thiago Heleno perguntar sobre o seu companheiro, hoje, o Beleze, que fez uma partida muito equilibrada, de muita consciência dentro de campo, onze desarmes, nenhuma falta na partida toda, e que você mencionasse mais uma vez a questão da torcida. Esta torcida que estava aí é a que pode pagar 60 reais por jogo. A grande maioria, obviamente, que tinham sócios, mas eu gostaria que você falasse também a respeito disso. Lógicamente que a resposta é simples, porque nas vezes passadas também respondi o mesmo, e nas vitórias vou continuar respondendo o mesmo. Os jogadores se dedicam, percebem, treinam, temos tempo para poder treinar. analisamos os rivales, e como você bem falou hoje, um rival com muita jerarquia, um rival que está na final da Libertadores, que faz pouco tempo jogou na final da Copa do Brasil, com uma folia salarial, com um pressuposto dos mais altos aqui no Brasil. Mas a dedicação dos jogadores, a forma como eles percebem os diferentes sistemas, as diferentes formas, as diferentes estratégias que a gente utiliza durante o seu próprio jogo, porque na segunda parte tivemos com a entrada dos atacantes deles e a modificação que fizeram, tivemos que modificar o nosso sistema, e isso demonstra a capacidade que eles têm de, em pouco tempo, perceber as coisas. Então, não tenho dúvida que é total mérito dos jogadores. Bom, sobre o Beleze, estou muito feliz pela atuação dele hoje, acho que é uma atuação perfeita, faz muito tempo que eu não vi um zagueiro fazer a atuação como ele fez hoje, incluindo eu. Estou muito feliz por tudo que ele apresentou hoje. Só que o futebol, a gente sabe, já tem um dia de amanhã, temos que voltar a trabalhar novamente, buscar a melhora, e tenho certeza que o próximo jogo ele vai entrar e vai dar-se o melhor novamente, e se Deus quiser a gente sai com a vitória, porque ele é um menino muito abençoado, trabalha muito, então a confiança é total em cima dele. E quanto ao torcedor, como eu falei, o torcedor do Atlético é isso, a gente não pode deixar isso morrer, claro que você mencionou o valor do ingresso, mas eu acredito que o Atlético se pediu essa ajuda agora, nesse momento para o torcedor, que ano que vem vai ter coisa boa, o pessoal está trabalhando em cima disso, então fazer a nossa parte agora, o torcedor nos ajudar nesse momento difícil, então, falei, se todo mundo estiver no mesmo caminho, remando para o mesmo lado, eu tenho certeza que o Atlético futuramente briga por coisas grandes, igual sempre brigou. Convido agora a Robson de Lázari, Rádio Transamérica. Boa noite, Lúcio, boa noite, Thiago. Lúcio, queria que você explicasse suas escolhas para o jogo de hoje ali, claro, teve retornos importantes, mas também fez algumas escolhas, como voltar o coelho mais para o ataque, não como ala, manter o Léo Godói, que é um atleta que não jogava faz tempo, daí você deu uma oportunidade lá no jogo Trujassi, agora faz o segundo jogo como titular, queria que você explicasse o efeito que teve no time, para o time conseguir esse resultado, e chegado aí no segundo tempo, com uma postura talvez diferente, até pela vantagem, e pelos atacantes que você citou, que o Atlético Mineiro colocou no campo. Thiago, você disse que é o dia mais feliz, que você viu a festa, em termos da festa, desde que você está aqui no clube, e o Atlético chegou agora a 37 pontos, ir a 40, enfrentando com todo respeito, mas o lanterna do campeonato em casa de novo, vai ser o passo próximo, assim, do definitivo, para permanecer na Série A? Volto a reiterar o mesmo, sou repetitivo, mas a gente faz as escolhas, que haja que tem que fazer, por tudo o que os jogadores demonstram na semana, nos treinamentos, como falei, a semana passada, depois da derrota, muitas vezes, os jogadores suspensos, os jogadores pendurados, os jogadores machucados, fazem com que, com que uno não possa repetir o time, desde que eu estou aqui, e isso tem acontecido, como falei, não sou aquela vez, não sou nenhum louco de não saber que um time precisa, muitas vezes, jogar junto, vários jogos, em referência a isso, a atuação de Godoy, como a atuação de Vélez, e no último jogo, como a de todos os jogadores, a nosso ponto de ver, foi positiva, então, tem que transmitir essa confiança, as modificações que fizemos na frente, dependiam muito também, de como a gente havia estudiado, os encaixes individuales, do Atlético Mineiro, e tendo dois extremos de velocidade, como Julimar, e como Cuello, e vamos poder aproveitar isso, na segunda parte, com as mudanças, sobretudo do Atlético Mineiro, decidimos colocar o Cuello um pouco mais baixo, acabou fazendo por aí umas três funções, no mesmo jogo, o mesmo que eu faço, e isso demonstra mais uma vez, a capacidade de os jogadores poder perceber de diferentes posições, e ao mesmo tempo, como você falou dos atacantes dele, sofrimos muito pouco, sofrimos muito poucas finalizações, obviamente que não tivemos muita pose, porque sabíamos também que isso ia acontecer por as características de nosso rival, mas sofrimos muito poucas finalizações e tivemos muitas transições como para poder ter ampliado o marcador também. Bom, primeiro nós estávamos num momento muito delicado, precisávamos pensar no hoje, que era vencer o Atlético nesse jogo atrasado, graças a Deus deu tudo certo, agora tem um jogo importantíssimo na quarta-feira, dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, mas não podemos duvidar, a gente tem que simplesmente trabalhar muito, amanhã, segunda, terça, para que quarta-feira a gente volte aqui com o mesmo espírito, com a mesma motivação, para a gente poder dar mais um passo, a gente não pode duvidar da outra equipe, a gente tem que fazer o nosso bem feito, independente de quem a gente vai enfrentar da situação que está no campeonato, mas temos que respeitar, é trabalhando, é jogando, é mostrando nossa força dentro de casa, como falei, agora temos que somar pontos, independente do que vem para frente, e quarta-feira temos o Atlético, a gente precisa fazer um bom jogo, para a gente conseguir mais três pontos, chegar a 40, dar mais um passo, então vamos, um jogo de cada vez, e espero que quarta-feira seja uma noite muito especial para a gente também. Quem pergunta agora é Guilherme Moreira, Rádio Jovem Pan. Boa noite, Lúcio e Thiago, Lúcio e o Atlético ultimamente, até na temporada inteira, tem acostumado a levar gol praticamente todo o jogo, e com você já são dois jogos passando em branco, o jogo contra o Cruzeiro, e agora esse jogo de hoje, contra o Atlético Mineiro, finalista da Libertadores, e com uma linha defensiva que hoje se mostrou muito segura, com o Léo Godói, com o Beleze, Thiago e Esquivel, dá para dizer que essa estrutura defensiva pode ser a definitiva até reta final do campeonato, desde que não haja ali uma suspensão, uma lesão, alguma coisa assim, e Thiago, teu jogo de hoje individual, me lembrou muito de grandes jogos que você fez na arena, em jogos grandes, o Beleze também contribuindo muito com isso, foi uma bela dupla hoje, dá para dizer que o jogo de hoje foi uma das melhores atuações individuais suas com a camisa do Atlético? Obviamente que um quer dar uma continuidade, mas vamos esperar a forma como se recupera, vamos analisar nosso rival também, mas logicamente que não só a linha defensiva se conhecer, você ter sempre os mesmos zagueiros podendo jogar, uma estrutura que pode variar de quatro a três ou a cinco durante o próprio jogo, faz com que a gente se sinta confiante, não só os que você nombrou, mas também na semana passada o Gamarra fez um grande jogo, o Kaique a gente conta, o Marco também, então temos muitos bons jogadores, o próprio Fernando ingressando hoje por aí em uma posição um pouco mais alta, a gente conta com todo mundo, e obviamente que sempre tentaremos tomar as melhores decisões para o time. Bom, hoje eu estou muito contente pela atuação do grupo, não só a minha, acredito que eu já tive noites muito especiais também com essa camisa, como falei, eu procuro dar sempre o meu melhor, independente do momento do clube, independente do meu momento, quero estar sempre junto, quero ajudar, quero ajudar os companheiros que também estão entrando, então, muito feliz, demos um passo importante hoje, temos quarta-feira novamente, e não podemos parar por aqui, quarta-feira temos que fazer um jogo também de excelência para seguir nessa luta que é deixar o Atlético onde o Atlético merece. Quem faz a pergunta agora é Gabriel Ortiz, Banda B. Boa noite, Lúcio, boa noite, Thiago. Boa noite. Lúcio, eu tenho teoricamente duas perguntas, uma mais rápida, como está a situação do Julimar, porque ele teve que sair por conta que acabou sentindo na partida, e essa partida foi a terceira vitória sua como técnico na carreira, você acabou vencendo uma com a equipe do Ceará e duas agora aqui no Atlético. Como que você trabalha essa mentalidade, agora vem crescendo mais as vitórias para você, você vai pensando nisso durante o dia a dia, ou você foca mais direto no treinamento para o Atlético? E, Thiago, algumas partidas atrás, uma derrota do Atlético, você até deu uma entrevista para a televisão falando que nem você entendia direito o que estava acontecendo com o Atlético, mas agora com essa vitória dá para dizer que dá para colocar o treino nos eixos de novo com a equipe do Atlético? Júlimar, vamos esperar a parte médica, mas teve um golpe e uma torção no joelho. Enquanto a mim, eu me preparo no dia a dia para fazer o melhor treino para os jogadores, para dar o melhor para eles, para tentar que eles cresçam individualmente e coletivamente e, sobretudo, conhecendo este clube já faz muito tempo. Não penso, me dói muito quando a gente sai derrotado, só por toda a semana que a gente vê a entrega dos jogadores. Não é do lado pessoal que eu analiso se tenho mais vitórias ou mais derrotas ou mais empates, mas, logicamente, que que um não gosta de perder, mas forma parte do futebol também, se pode ganhar, perder e empatar, é uma realidade. Fico feliz por hoje conseguir uma vitória, sobretudo, contra o rival que foi e por a entrega dos jogadores. Mas, como se falou depois do jogo o ano bestiário, nossa mentalidade, nossa cabeça já está focada na quarta-feira para voltar a fazer um grandíssimo jogo que vai ser extremamente difícil, todos sabemos disso, no Campeonato Brasileiro você não tem jogo fácil e queremos continuar subindo na tabela que é o mais importante. Primeiro, eu nunca tive dúvida de todo o projeto do Atlético, de tudo que o Atlético propôs para a gente sempre nas pré-temporadas, esse ano não foi diferente, o Atlético apostou em muitas coisas e não conseguimos realizar. Às vezes a gente para para pensar e por que que não conseguimos? Perdemos vários jogos tomando gol no último segundo, no último minuto, jogando bem dentro da estratégia de cada treinador. Eu vivo o Atlético todos os dias como dentro da minha casa, então eu como capitão não posso desistir nunca, independente se o Atlético está em primeiro, está em último, está no meio da tabela, eu não vou desistir nunca, eu vou sair daqui com a cabeça erguida porque foi assim que eu entrei. Então a gente para às vezes para pensar o que está acontecendo, mas olhando para trás não é só o Atlético, a gente pega e tem dez clubes sofrendo dentro do Brasileirão para poder permanecer na Série A praticamente, com 40, com 39, 38, então não é só nós. Então se o Atlético criou uma expectativa esse ano, não correspondendo também dentro de campo, tem a nossa parcela gigantesca, mas como eu falei, nesse momento aí a gente precisa estar junto, a gente precisa pensar exclusivamente no Atlético, torcedor, jogador e diretoria. Porque a gente passa, o Atlético fica, então precisamos pensar no Atlético em si, que é manter o Atlético na Série A, e se Deus quiser, ano que vem, vai vir coisas boas, pode ser um ano de muitas bênçãos para a gente. Então, falei, pensamento positivo agora e somar ponto cada jogo para a gente, quanto antes, sair da situação. Lúcio Martins, BR Esportes. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Thiago. Lúcio, há um tempo atrás o presidente Petralha falou que torcida não ganha jogo e hoje ela bateu um novo recorde na Liga Arena e foi um clima totalmente diferente. Você, como técnico ídolo, também acredita que torcida não ganha jogo? E, Thiago, você falou que esse jogo foi um dos mais marcantes da sua carreira. Eu queria saber o porquê, esse em específico foi o mais marcante e se você pudesse também me falar quais outros, um top 3 seu de mais marcantes com a camisa do Furacão. O torcedor é importantíssimo. A gente sabe disso e mais aqui em nossa casa com o Estadio Lotado demonstrando mais uma vez o quanto gosta, apoia o clube. Então, ter sempre a torcida a sua favor é sempre positivo. depois, obviamente, que nós temos que demonstrar dentro do campo para eles se sentirem representados com a equipa, como se vêem se sentindo, como se ficou demonstrado hoje. Mas, obviamente, que o torcedor tem um papel fundamental em qualquer clube, não só aqui. Sempre valoriza o esforço do torcedor, sabe tudo o que faz muitas vezes por apoiar a seu time. E neste clube não é diferente. Por isso, a entrega dos jogadores em cada jogo, por mais que seja uma vitória, um empate, uma derrota, sempre é total também. E isso, eu sei que o torcedor sempre reconhece. Cara, eu tive noites muito especiais aqui. Uma foi a final da Sul-Americana, a outra foi um jogo contra o nosso rival em final. Teve um jogo contra o São Lourenço lá também, que foi um jogo espetacular. Teve um jogo contra o Belgrano aqui, lá, onde a gente estava com a menos. E o jogo inteiro, praticamente, a gente conseguiu segurar para poder ficar com a classificação. Então, tem alguns jogos, mas eu não gosto de pontuar, só o Thiago, eu prefiro falar do grupo. Então, hoje foi uma noite especial, um início de tarde especial para todos nós. Feliz com alguns jogadores que, como disse o Godoy, o próprio Beleza que entrou, jogadores que têm condições. Então, assim, vamos pontuar todo mundo pela partida e seguimos firme para frente. Por favor, Vincenzo, Alincane, Portal Tretz. Tudo bem, Lúcio? Boa noite. Boa noite, Tiago. Tudo certo? Boa noite. Lúcio, é interessante a gente comentar sobre bola parada, não é? No mundo de hoje em que você vê times que os preparadores de bola parada têm ganhado mídia, têm aparecido na TV como personagens importantes de um jogo de futebol. E o Atlético hoje, o Beleza já foi citado, 11 cortes, o Atlético teve uma, duas, três chances de fazer mais um gol na bola parada. O Thiago, pelo menos duas vezes. Como é que você avalia essa melhora do time na bola parada e como é que você pensa em ter um personagem ou uma especificidade maior na questão do treinamento da bola parada no Atlético? Por exemplo, o Atlético não marcava de bola parada desde lá, o começo do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada, desde o gol do Julio Mar contra o São Paulo agora. Então, é muita coisa. Queria entender como você avalia isso aí. E, Tiago, até pegando um gancho também na pergunta do Edson Tomás, ele fala sobre o preço de ingresso. Hoje, 60 a 30, o preço de ingresso, mas durante o ano, 150, 100 reais, ano passado, 200 reais. Você acha que o Atlético tem que abaixar esse preço de uma vez e manter esse preço mais democrático para trazer 40 mil pessoas como média todo jogo? Queria entender como você avalia essa questão da democratização do preço de ingresso. Valeu. A bola parada, óbvio, que tem um papel fundamental hoje em dia no futebol, mas é a dedicação que a gente dá normal àquela que nós achamos que temos que dar em cada treinamento. É muito mais mérito do chutador, muito mais mérito dos caras que vão cabecear com o poder de convencimento que eles vão cabecear. tanto ofensivamente como defensivamente a gente dá a importância que merece, mas é completamente novamente falar o mesmo, é pura e exclusivamente mérito dos jogadores. Bom, primeiro sobre os ingressos, é difícil eu te responder, né, para o ano que vem, porque o dia de amanhã só pertence a Deus, né, cara? E, assim, se eu estiver aqui juntamente com o projeto, eu vou sempre bater na teca para que a diretoria olhe um pouco mais para o torcedor, porque o torcedor faz a diferença, a gente tem a nossa força dentro de casa, e eu tenho certeza que as pessoas que hoje estão pedindo esse pacto, estão pedindo essa atmosfera aqui, estão pensando também para o próximo ano, não posso dizer totalmente da forma que vai ser, mas eu tenho certeza que eles estão pensando em uma maneira de poder agradar mais o torcedor, uma maneira de trazer mais o torcedor, trazer as crianças para o estado. Eu tenho certeza que nós fazendo a nossa parte agora, ano que vem, é um projeto que vai ser bem abençoado para que todo mundo possa fazer parte do Atlético novamente, volta a lotar o estádio, eu tenho certeza que o clube já está pensando nisso, mas para isso a gente precisa fazer o nosso, que é manter o time na Série A para ficar mais fácil para a diretoria organizar para ano que vem. Monique Vilela, Rede CNT, Canal MV. Lúcio, Tiago, boa noite. Lúcio, o quanto é importante a presença do Fernandinho, tanto tecnicamente quanto questão de ambiente mesmo, de vestiário, que a gente sabe que ele é um líder de elenco, mesmo você podendo usar ele somente às vezes 15, 20 minutos, fazendo todo esse trabalho que o clube está fazendo para ele poder ter condições de jogar. O quanto isso agrega para você nesse momento? E, Tiago, eu lembro que você ficou bem chateado lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, lembra depois daquela derrota para o Fluminense, você foi, conversou, falou daquele momento e falou que o Atlético ia brigar e que não ia cair. O que você entende que de lá para cá o Atlético mudou, o Atlético fortaleceu para poder continuar nessa caminhada contra a zona de rebaixamento e poder comemorar um resultado como o de hoje? Falar de Fernandinho, como falei outra vez depois de... de seu retorno, de quando muitos tinham pensado que ele já não ia jogar mais esta temporada. Dispensa de, já por si, muitos dos comentários ou aquilo que eu penso dele. Mas não só ele, o próprio Tiago, o próprio Pablo, o próprio Nicao, são jogadores com muita experiência, jogadores que um tem que saber escutar, que um tem que saber ouvir e é isso que eu faço. Obviamente que são os líderes de grupo, de diferentes formas, de diferentes maneiras, porque nem todos têm a mesma personalidade, mas tem como todos, como todos eles que acabei de falar, têm um papel fundamental no ambiente do dia a dia, no clube, no grupo de trabalho, e para nós, e para mim próprio também, como treinador, obviamente que sempre os vou escutar, os vou apoiar, e sempre quero que estarem presentes, não sou nenhum louco também em não querer contar com essa classe e ser jogadores. Bom, primeiro, eu fico muito triste às vezes com a derrota, a gente não quer perder, e o jogo daquele contra o Fluminense lá, um jogo controlado, onde a gente poderia ter somado um pontinho que era muito importante na briga direto ali com o Fluminense, a gente sai derrotado, a gente sai triste, mas eu, como falei, como um dos capitães, eu não posso demonstrar fraqueza para os meus companheiros, para o próprio torcedor, independente do momento, eu preciso ser forte, às vezes todo mundo acha que a gente é herói, mas, cara, a gente sofre também, a gente fica triste pelo momento, mas a gente nunca deixou de acreditar no potencial que tem aqui dentro, então, a gente sempre continua trabalhando, independente das críticas, do apoio das críticas, a gente trabalha da mesma forma, a gente não muda, claro que o jeito de jogar isso já depende do treinador, quem entra para jogar depende muito do treinador, a gente não se mete nessa parte, a gente tem que somente entrar no campo, competir muito, e de lá para cá, a gente, como falei, incluindo o torcedor que voltou, que está junto, isso ajuda muito, essa atmosfera, isso faz com que vira um verdadeiro caldeirão, então, daqui para frente, a gente precisa melhorar ainda mais, não podemos parar, não podemos tropeçar, a gente tem que buscar ponto, um jogo bom na quarta-feira, um jogo difícil, falei, vamos fazer o nosso, e pensar no futuro do Atlético. E aí, e aí, O que é isso?